E aí, beleza? Nessa vídeo-aula nós vamos ver pontos craniométricos localizados aqui na mandíbula. Vamos lá para a nossa tela? Esses pontos craniométricos estão aqui na cabeça da mandíbula e aqui na língua da mandíbula. Vamos começar aqui pela cabeça da mandíbula. A extremidade aqui, a parte mais medial da cabeça da mandíbula, está aqui o códilon. O códilon, esse daqui é o códilon medial, ele ficaria na extremidade mais medial. E o códilon lateral, ele fica na extremidade mais lateral. Na cabeça, na parte mais superior da cabeça da mandíbula, tem um outro ponto craniométrico, que eu estou deixando em vermelho, que é o corônio. E o último ponto craniométrico que eu estou mostrando nessa vista posterior aqui da mandíbula, fica aqui na extremidade da língula da mandíbula, que é chamado de lingulares. Ok? É isso para hoje. Até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para ajudar o canal a crescer. Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí E aí Tchau.